Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, só se foca com vocês, porque aí o frio chegou. O frio chegou e eu recebo o frio com a mesma cara que eu recebo uma visita aqui em casa. Só que pra visita a gente põe a vassoura atrás da porta, a gente começa a abrir a boca, a gente finge que tem uma doença contagiosa, né? O frio, gente, o que é que vai fazer com o frio, senhor, glorioso? Não tem o que faça, fubá, não tem o que faça. Eu falo, eu sou uma pessoa que eu devia ter nascido lá no Nordeste. Eu nasci aqui pra um descuido do destino, querido. Não sirvo pra lugar que faz frio. O Eder, meu amigo, falou assim, que eu não sei se é verdade, eu quero que vocês deem a opinião de vocês agora. Diz que pessoas que nascem em época de inverno gostam do frio. E pessoas que nascem em época do verão gostam do calor. Ele gosta de frio nascendo em inverno e eu gosto de verão e nasci no calor. Não, eu gosto de calor nesse verão, é isso. Ai, gente do céu, eu não sou assim no verão, eu não sou assim no verão. Assim, fevereiro é verão, né? Ai, eu gosto de calor. Mas será que regula isso, fubá, do dia que você nasceu e a temperatura que você gosta? Não sei, dê a opinião de vocês aí. Vocês nasceram no calor e gostam de calor, nasceram no frio e gostam de frio, ou tá tudo misturado? E quem nasce em outono, gente, gosta de ventania, é isso? Quem nasce na primavera e gosta de flores? Calma, né? Que quando morrer vai ter bastante em volta de você. Ai, querendo os pais, fazer telão do pai. Isso é coisa que se brinca, né, fubá? Ah, vocês já estão indo longe demais. Hoje eu vim aqui pra falar curiosidades curiosas pra vocês, que às vezes foram até a quinta série, teve gente que terminou o colegial, teve gente que fez mobral, teve gente que fez supletivo. Mas conhecimento nunca é demais, né? Então eu vim aqui falar sobre coisas científicas pra vocês, pra deixar vocês um pouco mais inteligentes. Pra vocês terem mais assunto na vizinhança que não seja da vida dos outros, né? Bom, antes de começar a falar das curiosidades, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam, eu vou ficar louco de feliz, viu? Se inscreva mesmo, fubá, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos aqui falar das curiosidades. A língua do tigre é tão forte que pode arrancar a pele de suas presas, sendo a terceira língua mais perigosa do mundo. Só perdendo pra língua dos nossos parentes e pra língua dos nossos vizinhos, né? Porque ou raça pra ter uma língua perigosa. O maior salário mínimo do mundo é pago na Austrália. O valor é de R$4.800. Tá vendo, gente? Não é que você ganha pouco, é que você nasceu no lugar errado. O problema não tá na sua carteira. Tá no CEP que a sua mãe pegou barriga. Que se ela tivesse engravidado na Austrália, você não tava passando o que você passa agora. A Antártida é o único continente sem répteis. Pô, pelo menos eles não correm o risco de tá abrindo um agaveto, uma porta de armário e pular uma lagartista preta na mão deles, né? Porque ô bicho pra dar susto da gente, creme aos pais. Eu gosto delas ali na parede dando tchau pra mim e comendo mosquitos. Se pular na minha cara, eu já grito. Um estudo que abrangeu cerca de 200 mil avestruzes durante mais de 80 anos não registrou em um único caso em que um avestruz fosse visto enfiando a cabeça na areia. A pessoa tem que ter a louça lavada e a casa limpa pra ter tempo de passar 80 anos cuidando da vida de avestruz, né gente? Se isso daí é ser cientista aqui no meu bairro, tá cheio de vizinho estudado. Porque eu raça pra passar tempo cuidando da vida dos outros também. Eu lá quero saber se o avestruz enfia a cara no buraco. Eu quero saber se o meu dinheiro caiu na conta dia 5, querido. A cada ano, 98% dos átomos do nosso corpo são substituídos. Então, mas é que no caso, os átomos do meu cabelo aqui não estão sendo substituídos não, gente. Eles vai e não volta. Aliás, eu tô achando que tem átomo da barriga dos outros que tá voltando pra mim. Porque cada ano que passa a minha barriga tá maior. Senhor cientista, alguém aí, prefeito, vereadores, vamos organizar esses átomos. Que eu tô ficando com o átomo aqui que não é meu, não tá dando certo. O olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de... Será que é 10 milhões isso? De diferentes tonalidades. O olho humano da pessoa nova, né gente? Porque o meu zóio ultimamente tá numa situação que mal é mal eu tô sabendo as cores do sinaleiro lá da rua. De onde passa a carro? É semáforo, né? Semáforo, hein? Semáforo. Quem é da época do sinaleiro, um beijo pra asilo que vocês vivem. A coroação da rainha Elizabeth II foi marcada para o dia 2 de junho de 1953. Em parte porque os meteorologistas diziam que no ano inteiro, esse era o dia com mais probabilidade de ser ensolarado. Mas choveu. Tá vendo? Esse negócio de previsão do tempo não dá certo não. Isso nunca acerta. Se estivesse ali na data, junto com a rainha Elizabeth, um galinho do tempo, daquele que muda de cor, eles não tinham errado, eles não tinham chovido na rainha. Um adulto elimina 3 litros de água por dia por meio da urina, suor e respiração. Um adulto jovem, né gente? Porque depois de velho, parece que o corpo quer eliminar os 3 litros da urina a hora que a gente tá dormindo. 3 litros da urina não, 3 litros da água em forma de urina. Porque, olha, é uma acordação de noite, mas é uma acordação, principalmente em época de frio. Mais um ótimo frio. É uma acordação pra fazer xixi que tem hora que dá vontade de dormir ali no banheiro mesmo. Olha, pobre velho não tem um minuto de paz. A maneira mais fácil de diferenciar um animal carnívoro de um herbívoro é olhando para seus olhos. Os carnívoros, os cães e leões, possuem os olhos da parte da frente da cabeça, o que facilita a localização do alimento. Já os herbívoros, as aves e coelhos, possuem os olhos do lado da cabeça para perceber a aproximação de um possível predador. Olha, e eu já achava que a melhor maneira de perceber se o animal era carnívoro ou herbívoro, era oferecendo carne pra ele. Aceita uma carne, seu animal. Se ele comer, ele é carnívoro. Se ele enjeitar, ele é herbívoro. Ou é rico, né gente? Que pobre que é pobre não enjeita carne. A mão humana tem 27 ossos e 35 músculos. Pois vocês vejam bem seus maridos aí na casa dos 6. Tem uma mão com 35 músculos. E não tem coragem de lavar uma louça pra ajudar no serviço da casa. Fica só no sofá criando bunda. A preguiça de três dedos move-se no solo a uma velocidade média de apenas 2,2 metros por hora. E ainda consegue ser mais esperta que o seu marido aí, que eu acabei de falar no comentário anterior. O peixinho de aquário que viveu mais tempo tinha o nome de Fred e 41 anos. Aqui na minha cidade tem uma piranha que já deve ter mais de 61 anos. E ainda tá firme e forte separando o casal. Eu só não posso falar o nome aqui que, né? Eu não quero sofrer processo quando eu tô com dinheiro pra pagar advogado. As primeiras cartas enviadas pelo correio, quem pagava o selo era o destinatário. Isso deve ter sido mudado quando foi lançado o programa da Xuxa, né gente? Que aquela mulher recebia tanta carta, tanta carta, que se fosse pra ela pagar o selo, a coitada ia na falência. Deu a piscina só de carta. Uma pessoa normal tem por volta de 1.460 sonhos por ano. Ah, no sonhando com dente, no sonhando com cobra tá ótimo, né? Porque eu quando sonho com cobra, eu já na cama, na hora que eu abro os olhos, já fica pensando. Qual os meus amigos que me traiu? E dente é morte, né? Cruzar os braços ajuda a pensar melhor. Precisa resolver um problema difícil? Cruze os braços. Segundo uma pesquisa publicada no Europan, jornal do sei lá do que, nome estrangeiro, sabe? O simples ato de cruzar os braços causa uma reação subconsciente no cérebro que aumenta em 30% a capacidade de concentração. Ah, então se for aqui em casa, dependendo do problema que eu tiver tendo, eu cruzo os braços, eu cruzo os dedos. Aliás, cruzo os dedos da mão, cruzo os dedos do pé. Quem olha pra mim lá da rua, vê tudo assim, tudo retorcido, cruzando os dedos, vou pensar que é a menina do exorcismo. E só, meu Deus, chame lá! O padre! Falei, não, eu tô só concentrando. A poeira do Saara provoca chuva na Amazônia. Até aí tá tudo bem, né, gente? O duro é quando a chuva do Saara começar a provocar poeira na Amazônia. Daí que as donas de casa lá vão ficar loucas, porque daí não vem se limpar a casa. Uma pessoa possui quase um milhão de fios de cabelo. Uma pessoa normal, tá, gente? Uma pessoa normal. Porque aqui na minha vida, na minha cabeça, tá me fartando 200 mil fios aqui, nessa parte, nessa entrada. E tá fartando mais 200 mil fios por aqui. Que é por causa da curva da molécula, que nós já falemos agora há pouco. Tá numa situação que se sumir mais 200 mil fios aqui do meio, eu vou ficar que nem o mestre dos magos. O cabelo só daqui pra trás, querida. Deixa eu puxar pra frente aqui, pra vocês não ver. Uma pessoa possui, em média... Em média, olha aí. A chapa tá fronça, desculpe. Uma pessoa possui, em média, gordura corporal suficiente para fazer duas dúzias de sabonetes. Tá vendo? Quando alguém falar que você tá gorda, você olha bem pro zóio da pessoa e fala assim... Meu amor, eu não tô gorda. Eu sou uma fábrica de sabonete. Eu praticamente sustento os funcionários da Lux Lusso. Daí, nesse caso, depende também, né, gente? Se você for uma gorda rica e fina, você é uma fábrica da Dove. Mas se você for uma gorda bagaceira, você é uma fábrica do sabão Guararap. Uma tonelada. A quantidade de alimentos que uma pessoa normal come durante um ano. Uma pessoa, né, com bucho normal. E eu sou tão lombriguento, que eu era daquelas crianças que, quando eu era criança, vivia em benzedeira pra benzer a tarde da lombriga. Então, eu, por natureza, eu como mais. Eu tô ali, pau a pau, pra ser da turma do sabão Guararap também. Os astronautas não podem comer feijão antes das viagens. Pois os gases podem danificar as roupas espaciais. Ou seja, se peidar, vai ficar podre por dentro, né? Eles vão ter a mesma sensação que vocês têm quando o seu marido peida debaixo da coberta. Só que sem poder descobrir pra respirar. É só chorar e arranjar de dentro. Os cangurus não conseguem andar pra trás. É por isso que eles não conseguem imitar o Michael Jackson. Os chineses usam 45 bilhões de pauzinhos, talheres de comida asiáticos, por ano. É necessário derrubar 25 milhões de árvores por ano para fazer todos esses pauzinhos. Gente, se chinês não lava esses pauzinhos, não? Você que é chinês, passe uma água nesse pauzinho. E se continuar desse jeito, vai derrubar toda a floresta. Os bichos não vão ter onde morar. Os cientistas calculam que a velocidade de um pensamento é de 240 km por hora. Ah, o meu pensamento não tá muito nessa velocidade não, mas... Eu sou do tipo de pessoa que para no meio da casa, coça a cabeça, olha pra lá, olha pra cá, fala assim, o que eu ia fazer mesmo? Eu sou do tipo de pessoa que vai no mercado pra comprar as coisas. A hora que chega lá, eu coloco a mão na cintura e falo assim, mas o que eu ia comprar mesmo? O meu pensamento tá mais de gavar do que essas pessoas aí da pesquisa. Os coiotes são extremamente leais para com seus companheiros. Se um deles for apanhado numa armadilha, o outro irá trazer-lhe pequenos animais para o alimentar. Irá ensopar o seu pelo no rio para o outro beber água. Tá vendo? Se você e o seu marido fosse um casal de coiotes, você não passaria sede. O seu marido ia ensopar os pelos do bigode dele com água? Ia trazer pra você chupar o bigode, pra você poder matar a sede. Isso se o seu marido tiver bigode, né? Se você não tiver bigode, você bebe outros pelos, que cada um bebe água no pelo que merece. Os destros vivem, em média, nove anos a mais que os canhotos. Ah, pelo menos uma coisa boa pra mim, né? Aleluia! Porque eu sou direiteiro. Eu só sou canhoteiro quando é pra dar tchau pra visitas indesejadas. E diz que dar tchau com a mão esquerda é uma simpatia pra visita não voltar mais. Os golfinhos dormem com um olho aberto. As esposas de homens que gostam de pular cerca também. Uma girafa pode matar um leão com apenas um coice. Ah, a regra da vida não é essa, gente? Nós matar um leão por dia, pelo menos elas fazem rápido, né? Num coice só, aliás. Se a regra é matar um leão por dia, tem gente que não tá cuidando do próprio leão. Porque eu, ultimamente, tô ficando aqui com a savana inteirinha só pra mim. Os ratos não vomitam. É por isso que você não vê rato bebendo no bar. Porque quando o mundo deles começa a girar, eles não tem nem opção de enfiar o dedo na guela. O rei Afonso XIII já era rei da Espanha seis meses antes de nascer. E o fubá já era uma pessoa pobre com dívida seis meses antes de sair da barriga da mãe dele. E vida que segue, né, gente? Viva o SPC Serasa. Um pequeno morcego castanho consegue apanhar cerca de 600 mosquitos em uma hora. Quando vocês for fritar um bife aí na casa dos seis, sorte alguns morcegos na cozinha. Que daí a hora que começar a aparecer os mosquitos varejeira, os morcegos já comem a visita indesejada. Já ajudam a dona de casa. Ai, acabou aqui, ô. Acabou os conhecimentos. Tá bom, né? Que se dá conhecimento demais pra vocês, vocês não conseguem guardar na cachola, vocês não providem. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada assim como quem não quer nada. Traga sua vizinha pra cá e fala, ó, você não fez o meu brau? Mas vá lá estudar conhecimentos gerais com ele. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Conhecimento nunca é demais, né? Tchau, até o próximo vídeo.